O Sinuspe tem um objetivo claro que é atingir o público externo, porque é a extensão. Atingir como? Atingir com filmes, com programação de qualidade, formando público. E como uma sala de cinema na universidade, o Sinuspe tem uma obrigação de também ajudar a pensar sobre os filmes. Então a gente tenta sempre, junto com as mostras, fazer debates. Seja com os próprios realizadores dos filmes, ou elenco dos filmes, ou críticos de cinema, ou pesquisadores. A gente trabalha com mostras temáticas, não é como uma sala de cinema normal, que está a semana inteira passando o mesmo filme nos diferentes horários. Cada sessão é um filme diferente. A gente até reprisa eles, mas não um em seguida do outro. O Sinuspe é uma sala-laboratório. O laboratório é aquele lugar onde você tem experimentos em relação à programação, em relação aos formatos de mostra. Ele acaba funcionando como um espaço de formação de alunos, como curadores, como críticos, porque muitas vezes eles têm que escrever. O Sinuspe mescla, na sua programação, filmes mais populares, filmes que têm um certo apelo de público, com filmes que são mais experimentais. Filmes que você não vai ver em nenhuma outra sala de cinema, ponto. Tem filmes que você só consegue ver no Sinuspe. Também recupera filmes muito recentes, traz pré-estreias, ao mesmo tempo que traz clássicos de todos os períodos da história do cinema. Muitas vezes na mesma mostra, dialogando entre si. Então, esse tipo de riqueza existe na programação do Sinuspe de uma forma muito única. Tem três. Tem três. Tem três.